Gente, nós ouvimos a coletiva de imprensa do presidente da República, Jair Bolsonaro, diretamente de Pernambuco, justamente num momento delicadíssimo do Estado. No final de semana, pra quem nos acompanha em todo o Brasil, com certeza viu imagens, né, Paulinha? Muito, mas muito tristes, que abalaram todo o povo brasileiro. Os alagamentos, as enchentes, os deslizamentos, as pessoas perdendo tudo que construíram ao longo de suas vidas. Uma coisa, assim, horrorosa. O presidente da República, já na segunda-feira, vai lá, libera quase meio bilhão, aliás, mais de meio bilhão de reais justamente a essa ajuda. E aí a gente vai discutir um pouquinho a respeito disso, certo, Vini, agora, pra todo o Brasil. É o seguinte, eu separei aqui alguns trechos, vamos por partes pra gente tentar emendar tudo. O primeiro que mais me chamou a atenção, Paulinha, foi o seguinte, ele faz uma crítica aberta a dois políticos do Estado do Recife. Tanto o governador Paulo Câmara, quanto o prefeito da cidade, que é filho do Eduardo Campos, que teve uma importância significativa aí na política do Nordeste, nas eleições de 2014, certo, Guga? Ele disse que esses dois políticos lá no Nordeste estão fazendo politicagem e deveriam estar presentes ali. Qual que é a sua avaliação? Olha, o que aconteceu, o fato ocorrido, é que o Jair Bolsonaro, ele não fez um convite institucional a nenhum deles, nem ao João Campos, o prefeito, e muito menos ao Paulo Câmara, o governador. E não havendo um convite institucional, não há como um governador participar dessa agenda do presidente. O Paulo Câmara, inclusive, explicou isso. Olha, eu não fui convidado, não houve um convite institucional, porém, me coloquei à disposição do ministro, já estou em contato com pessoas do governo, me colocando à disposição, para o que eles quiserem mandar, o que eles quiserem conversar comigo, a gente tem uma linha de comunicação, porém, como não houve o convite institucional, é óbvio que ele não vai poder participar. Quem está fazendo campanha, gente, é o Bolsonaro, inclusive boa parte ali da coletiva fizeram perguntas sobre gasolina, você viu que ele aproveitou para malhar governador, para fazer aquele discurso negacionista de que, olha, eu evitei o isolamento, como se isso fosse a salvação da economia, sendo que foi o contrário. Mas, enfim, o Bolsonaro, da outra vez que houve enchentes, que houve alagamentos no sul da Bahia, ele foi muito cobrado. Ele chegou aí num primeiro momento, mas quando houve de novo, uma semana depois, enchentes ainda piores, ele já estava de férias e não quis ir. Inclusive, foi para o Beto Carreiro World, andou de jet ski, não passou na Bahia e virou alvo da turba. Aí, na internet, pegaram muito no pé dele, fizeram tweets muito pesados, falando que ele não trabalhava, que ele era um vagabundo. E depois, nas pesquisas subsequentes a isso, caiu a popularidade dele, na opinião de muita gente, um dos motivos, claro, eram as notícias negativas que tinham tido contra ele, e as principais notícias eram essas, sobre as enchentes na Bahia. Então, agora ele aprendeu, ele aprendeu e está agindo rápido. Muito bem, independente do convite político, isso que eu quero entender de vocês. Veja uma situação, coloca as imagens de novo, Vini, para a gente, porque são imagens aterrorizantes que a gente teve nesse final de semana. São imagens que não são de direita, de esquerda, de centro, para frente, para trás. É calamidade pública, meu, calamidade pública. Mais de 80 mortos. Pelo menos para mim. A galera precisa parar com tudo e trabalhar para resolver. E é isso que eu, pelo menos como cidadão, espero que todos os políticos façam. Ah, não tem convite formal, se mandou e-mail, invite, não sei o quê. Meu, vamos embora. Essa situação não pode ficar assim. Adrílis. A ação integrada de prefeitos, governadores e presidentes da República, de todos os governantes, para minorar os casos da calamidade pública, são necessárias. Eu não sei se ele fez um convite institucional ou não, mas fez um convite formal para que eles participassem de algum tipo de ação conjunta nesse sentido. Eu acho que, primeiro, existe uma leviandade muito grande da fala do Guga aqui, dizer que ele fez uma coisa... Primeiro ele sobrevoou lá na Bahia, no caso daquela calamidade especificamente. Depois ele jogou toda a sua força ministerial, foi todo mundo para lá, todo mundo fez uma ação integrada em ajuda às pessoas lá que estavam numa situação de carência absoluta e de total tragédia na Bahia, como tem feito agora no caso de Pernambuco e Recife, em que aportou meio bilhão de reais para as vítimas, que tem mais de 80 vítimas até o momento. Ou seja, você tem que esquecer essa questão eleitoreira nesse momento e fazer uma ação integrativa entre prefeito, entre governador, entre presidente da República, porque nesse momento não tem jeito da sociedade subsistir por si mesma. Ela precisa exatamente da força do Estado e a força do Estado não pode simplesmente querer os holofotes. Uma coisa é aquela questão daquele velho princípio, aquele ditado romano, a mulher de César tem que parecer honesta. O Bolsonaro, em que pese, sim, está fazendo campanha política, em que sim, quer holofotes para estabelecer uma luz sobre a ação efetiva do governo na ajuda à população local que foi afetada pelas chuvas. A pergunta que se faz é qual é a ação coordenada, qual é a ação específica do prefeito e do governador de Pernambuco para minorar esse problema. 10 horas e 17 minutos. Bom dia para você que nos acompanha em todo o Brasil aqui na Jovem Pan News. O nosso morning show começa principalmente para você que nos assiste na TV Jovem Pan News, com a cobertura muito detalhada que a gente está fazendo aqui desde as 6 horas da manhã ao vivo com o Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan sobre o desastre que aconteceu neste final de semana no Estado de Pernambuco. A gente trouxe aqui para vocês justamente a coletiva de imprensa realizada pelo presidente Jair Bolsonaro, liberando mais de meio bilhão de reais de ajuda justamente por conta desses alagamentos, dessas enchentes, desses deslizamentos que tanto prejudicaram a vida de milhares e milhares de pessoas. E a gente teve um saldo extremamente negativo no final de semana de 84 mortes. Adrílis, eu tive que te interromper, querido. Termina o seu raciocínio, por favor. Eu estava simplesmente terminando. Eu acho que nesse momento em que as pessoas precisam da ajuda do Estado, num momento de tragédia e de carência absoluta, deve haver uma ação integrada entre prefeito, governador e presidente. O presidente já diz a que veio. Deu 500 milhões de reais para que as pessoas sejam salvas, para que a situação seja melhorada. A gente tem que fazer uma investigação das estradas, dos locais, como foram moradias em lugares perigosos. Isso é uma ação da prefeitura especificamente. A gente tem que perceber e perguntar qual é a ação específica do governador e do prefeito ali na área local, porque o presidente não só está lá de corpo presente, como está de ação presente, como aconteceu no caso da Bahia. Zui, uma frase do presidente da Caixa Econômica Federal que eu queria que vocês repercutissem. Aqui, neste governo, a Caixa não tem partido político. Por favor. Eles destinam o dinheiro para quem está precisando, não só para o amiguinho político. E isso mostra como os 500 milhões que mandaram para Pernambuco para ajudar essas pessoas. O problema, Paulo, é que esse dinheiro, infelizmente, sabemos muito bem, que não vai ser todo aplicado ou que precisa ser aplicado. Por isso que eles esperam, eles não se antecipam a catástrofe, o governador e o prefeito, porque eles querem essa verba do governo federal para desviar mais da metade, como já aconteceu várias vezes. Eles já tiveram tempo suficiente para prever essa catástrofe. Todo ano, quase todo ano, acontece. É muito fácil jogar a culpa no clima, é muito fácil jogar a culpa no aquecimento global, quando o que a gente precisa é de políticas públicas eficientes, que eles peguem esse dinheiro do governo federal, o que não é pouco, e apliquem ao caso concreto, a salvar essas vidas, a infraestrutura. Que o que falta nessa cidade, essa infraestrutura, a gente já sabe muito bem que se acontecem essas catástrofes, que por mais que tentem prever e tentem parar, vai acontecer, mas tem como amenizar, tem como amenizar o governo. Agora, o Bolsonaro vai, tem problema. O Bolsonaro não vai, também tem problema, é porque não chamou o prefeito, não chamou o governador. Numa situação dessa, de catástrofe, numa situação dessa, emergencial, cabe ao prefeito, ao governador, tirar esses problemas que tem com o governo federal, essas diferenças políticas, e se unir por uma causa maior, para salvar essas vidas, salvar essas pessoas, salvar a casa dessas pessoas, colocar a vida a salvo. Mas as diferenças políticas, a gente vê que falam muito mais alto. Aconteceu na Bahia, o Bolsonaro foi lá prestar solidariedade, ver de perto o que essas pessoas estavam precisando, e aí foi achincalhado, falou que estava fazendo campanha política, que não está nem aí com a vida das pessoas. Aí o Bolsonaro foi embora, e o que aconteceu? Foi criticado, porque também não foi lá e não sobrevoou e não foi dar atenção para as pessoas. Então, se o governo federal faz, é porque fez. Se não faz, é porque não fez. O governo federal já mostrou que está preocupado realmente com as pessoas, está agindo rápido, levou seu grupo, o Bolsonaro levou sua turma e seu grupo político técnico, técnico, para ver as necessidades dessas pessoas, e agora vão ver se esses governadores e prefeitos vão fazer alguma coisa, de fato, com esses 500 milhões que foram enviados, e com certeza vai precisar de mais. Então, é isso que os governadores e prefeitos querem. Cada vez mais dinheiro, não estão nem aí com a vida das pessoas, e isso mostra que todos os anos acontecem a mesma coisa. Já tiveram tempo suficiente de se preparar para essas catástrofes. Guga, eu vou te passar a palavra, mas antes eu queria ouvir um pouco a Paulinha, porque é muito louco quem vive no Brasil, né? Se a gente for imaginar, assim, vai viver em qualquer outro país e tal, e veja se chuva é sinônimo de morte. É, no Brasil é uma coisa específica. Aqui é o seguinte, as pessoas perdem as suas vidas porque choveu muito. É questão de infraestrutura. Cara, é muito louco isso. E essa coisa da infraestrutura também causa um empurra, empurra, né? Ah, não, precisa da verba federal. Ah, não, é o prefeito. Ah, não, é o governador. Quando é que esse pessoal vai se organizar, gente? Porque, como a Zoe falou, é um problema recorrente, não é só no Pernambuco, aconteceu na Bahia, acontece no Rio de Janeiro. Quer dizer, é uma coisa que acontece sempre em lugares que eles já sabem quais são. As verbas são liberadas porque, é óbvio, Bolsonaro foi lá, tinha que ir lá mesmo, tem que liberar a verba mesmo. Se desse para o governador e o prefeito estarem juntos, seria o ideal. Porque o que a gente imagina? Que a situação da população teria que estar acima da politicagem. Aí a gente já vê que não está. Já sempre já começa por aí. E como é que esses caras vão se organizar? Nunca se organizam. Não estão interessados em se organizar. E a população acaba que se perde, porque quando passa essa enchente, quem que vai ficar pensando na infraestrutura? A pessoa está desesperada lá, comprando comida, achando uma casa para morar, que de repente é numa área de encosta, e aí o ano que vem chove de novo. E o que acontece com essa pessoa? Perde tudo, pode perder a sua vida. E ninguém quer se organizar. A gente vê que ninguém quer se organizar. Libera essa verba. E para onde vai essa verba? A gente vai ficar olhando isso? Mas quem está olhando isso, quais vão ser as entregas? O rede de voto não é visível. Depois da calamidade, todo mundo esquece. É isso que eu estou querendo dizer. Todo mundo esquece. E o ano que vem, são os mesmos lugares, gente. Aí falam que aquecimento global... Vocês pegam os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem catástrofe, tem catástrofe. Mas as pessoas morrem pelo furacão. As pessoas morrem... Mas as pessoas são avisadas. As pessoas são avisadas, elas estão preparadas. Tem todo um esquema de tirar... Quer dizer, pelo menos tem um pensamento. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Não dá para comparar a potência de um furacão com uma chuva. Uma chuva. Choveu, morreu. Como assim? A Alemanha morreram vários. Foram quantos no início, no fim do ano passado? Vocês lembram? Na Alemanha. A gente nunca tinha visto isso. Na Alemanha, teve gente morrendo por causa de alargamento. Então, tem uma questão, claro, que a Zoho está menosprezando do aquecimento global, que é verdadeiro. Que está trazendo, sim, um efeito. Não é incompetência dos governadores prefeitos. Mas é óbvio que a incompetência é muito maior do que esse efeito. Sem dúvida, a incompetência se sobressai. Mas falando sobre querer usar a tragédia como palanque, quem não convidou o João Campos e o Paulo Câmara foi o Bolsonaro, que agora está dizendo que eles não foram. Quem não convidou, repito, foi o Bolsonaro. Todo mundo está só lendo, dá um Google. Então, assim, eles não foram chamados. Como é que você vai para isso? Mesmo assim, se colocaram à disposição. Quem está preocupado com a vida? Não estão evitando ir para fazer politicagem. Quem está fazendo politicagem sem convidá-los, obviamente, é o Bolsonaro. E a politicagem começou ontem. Olha como é que eles são. O Gilson Machado, que era o ministro do Turismo e agora é o candidato ao Senado do Bolsonaro, lá em Pernambuco, ele recebeu essa comitiva que o Bolsonaro mandou com o Queiroga e com outros ministros e fez da recepção um palanque eleitoral, igual o Bolsonaro está fazendo hoje. Ele fez daquilo um palanque, uma coletiva dele. Mas o que você quer? Você quer que ele não responda as perguntas, que ele não fale sobre a tragédia? Eu não quero que se promova. Ah, mas você falou que ele não foi na Bahia e aí foi cobrado por isso. Licença, estou falando. O que exatamente isso é? Qual seria a ação prudente do Bolsonaro? O Gilson Machado, se vocês assistirem a coletiva dele de ontem, parece que ele queria até tocar sanfona, foi uma coisa ridícula. Perguntas que não eram feitas, ele respondia. Ele ficava o tempo inteiro tentando colocar o Bolsonaro lá em cima. É uma coisa de campanha nítida. É só você assistir a coletiva, foi ridícula. Então o Gilson Machado já usou de palanque ontem. O Bolsonaro hoje. Só um ponto. O Vini me avisa aqui no ponto. Ele traz uma boa questão, que foi um trecho da fala do presidente Jair Bolsonaro, que ele diz o seguinte, se o governador estivesse no palanque, ele poderia me solicitar mais alguma coisa que ele queira justamente ali. Mas ele optou ficar em casa. Essa é a frase do Bolsonaro em relação a ele. Medo de questionamento também, né, Paulo? Ele teria atendido também. Medo de questionamento também, que as pessoas vão perguntar o que eles fizeram durante esses quatro anos para prevenir esse tipo de catástrofe. Mas eles têm medo do povo, né? Se tivesse a resposta, já teriam vindo ao público falar sobre isso. Ele, inclusive, ontem se colocou à disposição para conversar com o Bolsonaro sobre as enchentes pelo telefone e o Bolsonaro não quis conversar. Então, gente, quem está fazendo política, o cara não chama, não fala no telefone e depois fala, ele não está aqui. Trilha, só uma informação. Pelo amor de Deus. Recife só acionou o plano contra a tragédia dois dias após o alerta de risco. Isso, isso. Olha, vamos ser bastante claros. O alerta de risco. A responsabilidade por essa tragédia não é da chuva. Como o Paulo bem disse, chuva não mata ninguém em quase nenhum lugar do mundo. Isso é coisa de país, não é de terceiro, de quinto mundo. Por que que prefeitos e governadores que são os responsáveis diretos pela localidade, o presidente não tem jeito de ver como é que está a rua de Recife, como é que está a moradia irregular de Recife. Ou seja, a responsabilidade é, em primeira instância, do prefeito que não fez obras de prevenção de infraestrutura, do prefeito que não alertou para moradias de risco. Agora, por que que não se faz isso? Para uma questão populista eleitoreira. Porque você tirar pessoas de encostas, tirar pessoas de moradia irregular, você fazer um saneamento básico, mais específico, não rende voto. Porque é uma coisa de pavimentação, de asfaltamento, de tirar pessoas que não têm condições de moradia. Ao contrário, isso rende mais problemas para o governante. Mas é isso que difere um governante que tem consciência social, que não fica esperando a tragédia, a tragédia de uma crônica, de uma morte anunciada que vem todo ano nos mesmos períodos, com as mesmas chuvas, nas mesmas localidades e, ao invés disso, fica esperando dinheiro emergencial do governo federal. Agora, eventualmente, quem tinha que se solicitar, meu caro Gustavo Noblar, para ir lá, para dizer ao presidente que nós precisamos disso, isso foi feito, isso não foi feito, qual é exatamente o plano de contingente, qual é o plano efetivo para salvar essas vidas, para minorar essa situação? Esse tipo de diálogo, quem tem que partir, sobretudo, é do prefeito e do governador que tem uma intimidade maior com os problemas locais. Ou seja, você está invertendo a questão. O presidente, ele é acionado, nesse caso, quando a tragédia está consumada. Mas quem deveria e não faz prevenir a tragédia é o prefeito e o governador do estado de Pernambuco. Mas vou te falar, em qualquer lugar, pelo menos, meu, presidente da República é presidente da Autor... Presidente da República é a maior autoridade do Brasil, se é de direita, se é de esquerda. Aí ele convida, o governador. Não, mas se ele vai no estado, o governador tem que receber. Mas qualquer um convida. O prefeito, o responsável direto da tragédia é o prefeito. É o prefeito. O presidente da República vai no estado, as autoridades têm que receber. É porque é todo presidente que não. Mas nenhum presidente ignora o governador. Numa hora dessa, você acha que o prefeito e o governador têm que estar preocupados se o Bolsonaro chamou eles ou não. Eles têm que estar mais preocupados com o povo. Ele vai no palanque do Bolsonaro. Ir lá e falar, olha, nossa, fomos eleitos aqui, somos representantes. As pessoas morrendo e o governador fala, ai, não me convidou. Olha que absurdo. Pelo amor de Deus, toma vergonha na cara. Patético é o prefeito não ter tomado as ações preventivas de infraestrutura para evitar uma tragédia anunciada. É isso que é patético. A minha opinião é liturgia. Meu, presidente da República é essa. Se fosse o Lula, tinha que ir lá também. Mas o Lula convidaria o governador. Ah, pelo amor de Deus. O cara não vai subir no palanque do Bolsonaro sem ser convidado. Isso não é hora. Pessoas morrem. Não é hora de fazer diplomacia populista. Deixa eu trazer um outro ponto aqui para causar discórdia entre vocês um pouquinho para a gente começar bem essa semana, né, Paulinha? Tanta notícia ruim. É uma alegria, né? E essa fala do Bolsonaro em relação ao diesel, hein? Ele está preocupado com esse aumento do combustível, não está não? Ele, claro. É, Paulo, o problema, o bom é que o Bolsonaro, quando fazem essas perguntas, ele aproveita, a gente vê que está com bastante embassamento, a gente comentou aqui quando estava acontecendo a fala dele, de que está colocando os pingos no CIS. O que a imprensa não fala, ele está vindo ao público e está falando. A equipe de comunicação dele está ajudando nessa questão aí dele atacar menos e falar mais sobre os fatos, né? Ele lembrou aí do aumento dos impostos durante a pandemia aí pelos governadores. Mais de 18 estados aumentaram os impostos durante a pandemia enquanto ele estava aí lutando e tentando convencer acelerar o ICMS, abaixar aí o ICMS e o Doria, por exemplo, e outros governadores aumentaram. Então, é colocando os pingos no CIS, não depende dele, não dá para a gente interferir, é global esse problema, entendeu? Dos preços, não tem como o governo chegar aí, o Estado, interferir no preço global, mundial. Todos os países estão enfrentando essa crise, não é apenas o Brasil. O Bolsonaro deixou bem claro isso desde o começo da pandemia, que não dava para descuidar a economia, mas aí não, os defensores, tipo o Guga, do Fica em Casa da Economia, a gente vê depois, estão aí agora jogando toda a culpa no colo do presidente Bolsonaro, sendo que foram eles que tentaram a todo custo e conseguiram trancar as pessoas em suas casas. E o que ocasionou foi o que agora? Que estão morrendo de fome, muitas pessoas passando necessidades e que não morreu de coronavírus, estão morrendo de fome agora. Mas agora é muito fácil com esse discurso simplista jogar tudo no colo do Bolsonaro, sendo que foram os governadores prefeitos com o consentimento do STF que trancou todo mundo. E agora o aumento é só culpa do Bolsonaro. Até os Estados Unidos estão sofrendo com a inflação. Até os Estados Unidos, uma das economias mais potentes do mundo. Já que as...